Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos de volta com o Plantas vs o Big Garden Warfare. Hoje é mais um vídeo mostrando os personagens do Garden Warfare e hoje vai ser o Cacto Flamejante, que é um personagem muito bom. A gente jogava muitos Cactos Flamejantes antes da gente liberar o Cacto Camuflado. Eu acho o Cacto Camuflado melhor, o Cacto Camuflado para mim talvez seja o melhor do jogo, ele é muito roubado, mas esse aqui é muito bom também, vamos ver o que eu consigo fazer com ele. Vambora para o Fight. Bom galera, vamos lá, Cacto Flamejante, vamos para essa brincadeira, ver qual vai ser. Faz um tempo que eu não jogo Cacto Flamejante, mas ele é diferente do Cacto Camuflado, ele tem um alcance bem pior, não vai tão longe, mas é um alcance bom, sabe? Que dá para fazer uma média distância, eu não fico em um canto não com o Cacto Flamejante, vou te falar, eu parto para o beatdown, tá? Eu não concordo com essas atitudes aí de ficar se escondendo com você de Cacto Flamejante, sinceramente. Yeah! Ah, tomei. Eu pensei que assim, eu falei yeah porque eu achei que era o First Blood, mas não era. Ah, foi um do meu time que fez. Vocês viram, ele bate muito, cara, ele consegue matar muito, ele é um bom personagem, ele é forte. Aí, ó. Matado, porra. Esse Teco é muito chato, cara. Esse encontrão dele. Vamos lá, cara, que tu ressuscita aí, meu filho. Vamos lá. Comeu ali, beleza. Vamos lá, potente, vamos lá, potente. Matei, yeah! Ele recarrega bem mais rápido do que o... Do que o camuflado também, tem isso também dele. Caramba, não morre não, cara. Morreu. Fiz um X2 aqui já, hein. Ó, tem um ali, ó. Porra, errei tudo. Yeah! X4. Que beleza, que alegria, né. Tem um cara ali, tem um cara ali. Nossa, o cara muito ruim. Ele tava de engenheiro e não conseguiu usar recurso nenhum pra... Ah, me matou. É. Aproveita de perto, é muito difícil. Tentei ir dar uma coisa ali, mandou... Nossa, tem um cara que leva 142 e o leva 121. Viciado, pouco viciado, aqueles dois ali. Vamos embora. Cacto flamengo. Oh, oh, oh! Yeah! Eu não gosto desse cacto do futuro, cara. Eu vejo muita gente no coelho, mas eu não curto nem um pouco esse cacto do futuro. Deixa eu te falar. Vamos lá. Nossa, não deu nada. O cara ficou ali parado e morreu, é isso mesmo? Yeah! X2. Yeah, X3. Ah, tomei. Pô, o Provetta matou de novo, cara. Matei o primeiro já, hein. Vamos lá, time. Ih, eu matei. Yeah! Matei com a Potentor. Potentor Mine é muito boa, cara. É uma das melhores habilidades do jogo. É a bomba, não tem como. É muito bom. Aí tem um All Star aqui, ó. Ah, morreu. Gosto sempre de deixar a bomba aqui, porque os caras sempre vêm aqui pra tentar derrubar a galera que fica ali em cima. Então já sabe, né? Morre, diabo. Isso! Isso! Ah, vou morrer. Vou morrer de trouxa. Mandei malzão, mas já matei 10. Vamos morrer pra besta Z4. Tá ok. Vamos lá. Recita aí, filho. Recita, recita. Cactuzinho. Vamos lá. Tem gente querendo invadir aqui, é isso? Ó, tem um malandro ali, ó. Não atravessa a paradinha ali, pô. Na boca, na boca, isso. Nossa! Ah! Tomei essa fumaça aí e fiquei zoado. Tudo bem. Caramba, o cara ali com menos kill. Bem menos kill, na verdade. Levei mais um, meu irmão. Ó, a disputa tá boa entre eu e o camarada ali, hein. Deixa eu te falar. Fiz algumas sequências boas, né? O cara não morreu, cara. Nada a ver, hein. O cara tá com um penteio de vida ali. Ah! Beleza. Eu joguei com esse soldado aí, com a besta Z4. Eu não curti a besta Z4, te falar. Ah! Ah! Morreu. Olha ele ali. De assistência. Ai! Eita! Tomei o tackle. Caramba, tá difícil essa fase, cara. Pô, esses viciados aí no time do zumbi tá brabo. Os caras sentam e blau, são muito fortes. Os caras são muito bons. A ideia assiste ali. É, não fiquei primeiro dessa vez. Matei bastante até, mas... Realmente, a fase tava bem difícil. Os caras tavam jogando, foi muito. 50, 41. Mano, eu gosto do desafio, cara. Porque eu vou falar pra vocês que tem ficado muito fácil jogar esse planta ver o zumbi aqui. Eu vou falar pra vocês. O pessoal não jogava tanto, até eu fui bem, né? Matei 12. Legal. Bom, vamos então para o próximo fight. Vamos ver como é que vai ser. Eu vou jogar de cacto farmacêutico de novo. Vamos ver. Vamos lá, galera. Nossa, quanto cacto. Lembrando que é sempre importante a primeira kill. Tipo, não tô nem aí. Eu vou como se não tivesse amanhã. Pra tentar matar o camarada ali. O bom desse cacto aqui também é que ele tem 14 tiros, né? Isso é muita coisa. Caramba, pra onde ele foi? Ai, meu Deus. É. Eu não consegui enxergar onde é que tava o cara. Aí, revilha, eu consegui matar ele. Vai, caramba. Tá travado ali. Por aqui, pra fazer uma surpresa e uma da foca neles aqui. Ah, não dá, não dá. Aproveita, não dá, cara. Aproveita de perto. É muito complexo, cara. É muito forte, mano. Não fiz outra assiste. Mas é que assiste o quê? Vamos lá, 4x4. E eu tô, me desgraça. Matei ninguém. Yeah. Yeah. Aê, aproveita, aproveita. O proveita é muito cruel. Caramba, o cara matou 6 dele no nosso time. Valeu, cara. Muito obrigado por me ressuscitar. Matei pelo menos. Matou? Te levei. Nem foi ele que me matou. Foi o All Star que apareceu depois aí. Pegar esse engenheiro safado aqui não. Vou, vou vir por aqui mesmo, entendeu? Não morre essa bodega? Não morre essa bodega? Ah, morreu pra... Morreu pra o feijão. Nossa, quantas plantas aqui. Morre. Matei mais um. X3. Vamos lá. Ai, ai, ai. Cadê eles? Cara, cadê esses... Ah, eles tão vindo aí. Ai, assim, tem um trintão na cabeça do cara ali. Ó, matei alguém aí. Matei mais um. Ó, X5, hein. Ai. Porra. Tomei o tackle. Vamos encontrão. Eu sei que minhas bombas tão comendo geral, mané. Minhas bombas já mataram vários. É muito bom. Pô, Titan Mine é um absurdo, mané. Ah, ali é... Girassol, pô. Sabe girassol? Quero saber de... Matar zumbi, rapá. Mata, mata. Meu Deus. Ai. Caraca. Matou foi um drone? Foi o drone? Não, foi... Ué? Nossa, eu juro que eu não vi esse cara me matando. Eu sinto que a gente tá bem, hein. Comecei meio ruim. Ó, aí o time se recuperou, hein. Pô, tô errando... Mas é tudo. Eu também não tô vendo os caras direito. Eu fiz aqui, mas... Matar esse zumbi aqui, mané. Chato demais. Vem pra cá, zumbi. Zumbi. Pronto. Morre, diabo. Carrega. Isso. Pô, assistência? Fala sério, hein. Fala sério, hein. Morreu? Morreu? Ah, não. Proveto não. Proveto não. É muito forte. Chegou perto, já era. Colou, já era com esse bicho aí. Com esse proveto. É muito sinistro. É muito rápido. É tipo, três tiros e morre. E ele dá tiro muito rápido de perto. É uma monstruosidade. Tentar aqui uma estratégia diferenciada. Ah, tem uma malandra aqui. Ah, cuidado que o cara... Ah, eu matei. Mas, né... Ele tava com 9%. Mas aí... O fogo é muito bom depois. Porque ele dá 14 tiros com fogo. Esse cara com flamejante é muito bom. Pô, faltou dois kills pros caras. Foi bem equilibrado. Pô, ainda deram reanimation ali pra foder com a minha... É, matei mais um. Não, 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 não. Volta! Ah! Pô, zoeiro. Foi bem equilibrado até. Eu acho que essa vez eu fiquei em primeiro. Não fiquei em segundo, não. Foi... Foi bom, né? Poderia ter sido, né... Melhor? A gente podia ter ganho. Pô, eu fiz bastante. Por... 1600 é bastante coisa. Maneiro. Olha lá, fiquei em primeiro. Foi o que fiz a melhor sequência. Como foi a minha sequência? 5. Legal. Bom, galera. Eu vou finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no meu canal. Vídeos novos todos os dias em vários horários. Clica no gostei. Adiciona um vídeo favorito se você gostou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima. Mais um jogo, mais um vídeo. Valeu!